E o Jornal da Cultura explica agora o que é a dinastia milenar Yamato e a linha sucessória da família imperial japonesa. A família imperial japonesa, ou a dinastia Yamato, é uma das monarquias mais antigas do mundo. O título de imperador japonês, ele passa de pai para filho, sendo que o primeiro imperador do Japão descenderia diretamente da deusa Amaterasu. Na história japonesa já são 126 imperadores, considerando o imperador atual, Naruhito, que ascendeu ao trono nesse ano. Naruhito sucedeu seu pai, Akihito, que abdicou por problemas de saúde. É a primeira vez na história do Japão em que um novo imperador ascende ao trono enquanto o pai ainda está vivo. O imperador Naruhito, então, instaurou a Era Reiwa, que em português significaria Bela Harmonia. A importância da família imperial no Japão e do imperador é que, constitucionalmente, o imperador é um símbolo do Estado japonês. E ele também é um símbolo de unidade do povo japonês.